Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última porque... Eu não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. Então, não sei se... Então, eu vou fazer de tudo pra chegar muito bem, fazer de tudo pra ganhar com o meu país. Pra realizar o meu sonho maior desde pequeno. E eu espero poder conseguir, né?